Eu quero te ajudar Lá, 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 lá O seu carro eu vou avar Eu não fiz de propósito Calma, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Filho, vamos tentar de novo Eu quero te ajudar Lá, 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 lá A rodinha eu vou colar Não, não, não Não põe de propósito Calma, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Jimmy, vamos tentar de novo Eu quero te ajudar Lá, 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 lá Um suquinho eu vou pegar Eu derramei tudo Calma, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Filho, vamos tentar de novo Filho, vamos tentar de novo Wow, papa Tchau, tchau.